Salve, turma! Estreia do episódio número 5 do Perfil Giro Azul, que trata de personagens marcantes da Yamaha Racing Brasil, grandes personagens no motociclismo esportivo brasileiro e, claro, estamos te esperando na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul e também no YouTube. Curta nossos vídeos, participe, venha se divertir com a gente nas curvas do Giro Azul. Perfil Giro Azul, começando mais um episódio hoje com o Jorge Negrete, JN9, multicampeão brasileiro de motocross, pioneiro do motocross estilo livre. Satisfação falar contigo, Jorge Negrete, buenas noches, buenas tardes, buenos dias. De cara, queria saber o seu perfil, cidade em que você nasceu e quando você começou a competir. Ô, Fausto, prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Bom, eu sou natural de Bragança Paulista, interior de São Paulo aí. Bom, sou aqui, né, da roça aqui, mas tá tudo certo. É a roça chique, country chique aí, que eu conheço muito bem. É, eu falo que quando o pessoal pergunta o telefone aqui, eu falo, é, 011. Todo mundo fica meio assim, né, acha que é outro prefixo. Eu falo, não, mas é 011, mas tá tudo certo. 011, mas é na grande São Paulo, né, o Brasil inteiro é uma grande São Paulo, né. E eu tenho uma satisfação enorme de ter você aqui conosco no perfil de Giro Azul. Eu tive o privilégio de competir com você, levar a volta de você, né, que você andava muito bem. Naquela época eu tava parando, você tava começando. Mas eu queria saber, como é que foi o início, de onde vem essa paixão? Sua família já gostava de motos, seu pai praticava? Ou você foi o inovador nesse segmento? É, na minha família sim, porque o meu pai, na realidade, nunca gostava de motos, né. Mas a paixão era maior, né, minha vontade de competir, de começar, eu acho que foi mais forte, né. E depois, claro, meu pai me ajudou e tal, né, mas a primeira corrida mesmo eu tive que fazer meio escondido dele. E aí eu falo que eu tive muita sorte, né, porque imagina um menino de 14 anos pilotando na primeira corrida uma moto emprestada de 250 cilindradas. Era bem difícil, né, mas muita gente me ajudou e até hoje, né, sempre tem muita gente ajudando, né. E eu sou muito grato por tudo isso, né, Fausto, porque a gente tem que reconhecer, né, as pessoas que de alguma forma contribuem, né, porque não é fácil, né, se manter aí tantos anos, né. Mas como todo começo, é muito difícil, né. E depois, meu pai deu a minha primeira moto. Eu tinha uma RX, né, de rua, que era a minha e do meu irmão. Então, a gente dividia, era um dia de cada. Meu irmão mais velho, né, o Paulo, então... Era um rodízio, já era um rodízio. Era um rodízio, né. Aí o meu pai me deu, né, quando ele viu que eu tinha esse potencial, né, tinha essa possibilidade de me tornar um piloto, aí ele comprou essa DT. Zero. Foi maravilhoso, foi o melhor presente da minha vida. Pois é, eu tive oito DTs, e sou suspeito pra falar, porque a DT era inquebrável e era muito divertida, né. É verdade. E aí você começou, depois você pegou as motos importadas e você fez parte de uma equipe que marcou época no Brasil, né, Shell e Yamaha, você ganhou em várias equipes grandes, né. Então, eu acredito que você tenha incontáveis momentos marcantes durante a sua carreira, mas fala de alguns pra nós aqui, pra gente saber. Olha, imagina em quase 40 anos, né, que eu tô aí pra completar, eu teria que falar pelo menos umas duas horas aqui de momentos marcantes, né. Mas, por exemplo, ontem, né, nesse final de semana, que passou agora, foi o mais incrível, assim, dos últimos, sei lá, que eu me lembro, assim, porque eu fiquei dois anos afastado, né, do motocross freestyle, primeiro por conta da pandemia, né, depois também tive algumas lesões na etapa do brasileiro de motocross. Então, foram dois anos muito complicados, né, então eu tava com muita vontade, né, de voltar a pilotar, né, sentir o prazer de pilotar, saltar. O motocross freestyle é algo que te dá muito prazer quando você salta e consegue te... Saltar já é demais, né, Fausto? A gente que anda sabe a emoção que é realizar um salto. Então, quando você tira uma manobra, quando você consegue fazer uma manobra no meio desse salto, durante esse salto, é algo realmente muito mais emocionante, impactante, né. E receber o carinho do público ali, né, a gente participou do Ribeirão Motor Festival, então, meu, é sensacional esse evento, é muito bem organizado. Esse evento, ele é realizado dentro do campus, da universidade, é um lugar gostoso, super espaçoso, com toda a infraestrutura. E, então, foi realmente muito gratificante voltar aí nos eventos de motocross freestyle, né. Eu já andei circulando aí outras modalidades, né, Fausto? Estive lá no Rally, estive no Enduro da Independência, enfim, motocross, estou ensaiando fazer uns treinos aí de motovelocidade, aí quem sabe até esse ano eu participe de alguma prova. Super moto também, você já teve no super moto também? Super moto também, já participei de super moto, né. Eu tinha uma moto super moto, né, estava bem empenhado em disputar o campeonato, tudo, mas aí nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente pretende, né. Mas foi uma experiência incrível, assim, sabe, eu me sinto um privilegiado de poder circular aí entre essas modalidades, porque, graças a Deus, né, Deus me deu esse dom também, essa facilidade de me encaixar nessas modalidades, né. Pois é, essa versatilidade, né, essa versatilidade e essa habilidade que você tem, né. E é interessante que, pô, você com uma carreira imensa, corrida em Daytona de 490, 200, corrida no exterior no Brasil. Ah, essa foi demais, Fausto. E aí você vai dizer assim, momento marketing, ontem, o cara quando é bom, é bom todo dia. É, essa de Daytona foi incrível também, porque eu queria, a gente sabe, todo mundo que acompanha o motocross no Brasil, sabe que nunca teve a categoria 500 no Brasil, né, das dois tempos. E eu acompanhava o quê? Revista, vídeo, né, a gente sempre ficava babando, né, entre astas, nas 500, né, dois tempos. E aí a Marra, né, é a única que é aquela mais estilo, é tipo uma detezona, né, que mexe muito mais com a gente, né, com o lado emocional, assim. E eu falei, poxa, um dia eu quero andar nessa moto, né, um dia eu quero correr nessa moto, né. Tudo bem que levou quase 40 anos, né, mas aí, ó, nunca é tarde, né, pra realizar um sonho. Pois é, mas... E foi muito legal, Fausto, essa corrida você tinha que estar lá, você ia se divertir, você ia chorar de ver aquelas, todas aquelas relíquias lá e, assim, tinha moto nova, assim, moto de 30, 40 anos, nova, totalmente nova, assim. Claro que não era uma corrida de performance, né, porque era uma... tinha muita diferença de motos, né, assim, entre os anos, né, mas foi bacana, foi muito bacana, foi muito mais contemplativa a corrida do que competitiva, né. Fiz um terceirinho lá ainda. Natália, pô, ela fez pódio, era uma corrida de máquinas do tempo, né, de máquinas do tempo clássico e máquinas dos tempos num lugar que também é um santuário, como o Daytona, com aquela coisa imensa, né, espetacular. Mas é muito legal se você fosse citar essa situação que você citou da véspera, né, quer dizer, você tá sempre aprendendo, tá sempre se divertindo, tá sempre acrescentando bons momentos na sua vida. E eu queria que você fizesse, assim, algum tipo de agradecimento a quem te ajudou nessa grande trajetória, você é um dos principais personagens do motocicletismo brasileiro, e quem que te ajudou nessa caminhada tão lucrativa, tão boa pra você? Olha, ô, Fausto, eu teria que ficar pelo menos umas duas horas aqui e com uma lista enorme, assim, pra agradecer todo mundo, sabe, que me ajudou aí ao longo desses anos todos, né. Eu tô super feliz, né, eu tô super feliz, assim, porque eu tô chegando perto de uma marca que pouquíssimos atletas no Brasil conseguem chegar, né, em atividade, né, porque eu até fico meio bravo quando falam, ah, ele é ex-piloto, eu falo, não, mas espera um pouquinho, quem é, é ele, vocês estão falando de quem? De mim? Não, né, e eu acho que o fato de estar pilotando mostra que o quão saudável é a prática, né, do motociclismo de uma forma geral, né, Olha você aí, todo jovem, né, eu não vou perguntar a sua idade aí, eu não vou perguntar a sua idade, mas eu sei que você é um pouco mais velho que eu e anda de moto e tá super bem, eu falo que eu tô fazendo a receita do Tom Cruise, cara, o cara anda de moto e tá lá, todo 150 anos e tá jovem, né, então acho que isso que é bacana, a gente mostrar pras pessoas que, meu, não é porque você, né, tem até uma frase, né, você ficou, você parou porque ficou velho ou ficou velho porque parou, né, então tem essa história, eu acho que o meu papel, né, tem gente que fala assim, ah, você já devia ter parado, você já devia ter aposentado, mas, meu, você vai deixar de fazer aquilo que você mais gosta por conta da sua idade, né, o brasileiro tem essa coisa ainda de, né, nos Estados Unidos eu fui correr o Mundial de Veteranos, tinha a categoria 80 anos, quer dizer, imagina um senhor de 80 anos correndo motocross, eu fiquei feliz da vida, me senti um molecão lá, né, Pois é, e a primeira categoria, a primeira categoria é de 24 anos e de 25 em diante já é veterano e vai até 80 anos, né, então uma vez piloto, piloto pra cima. detalhe, né, a categoria 80, o cara tem que ter no mínimo 80, né, ele pode ter mais, menos não, né, então acho que isso aí demonstra um pouco, né, que o Brasil ainda tá caminhando pra isso, né, tem categoria MX-5, acho que logo vão criar a categoria MX-6 também, enfim, é só olhar os números, os números, as categorias que mais pilotos têm são as MX-3, MX-4 e MX-5, né, a última etapa do brasileiro tinha 90 pilotos pra classificar 40, sei lá, 30 aí, então acho que isso aí é legal, né, Mas voltando à lista de agradecimento, né, Fausto, é, assim, eu sou muito grato a, assim, todas as equipes que eu, né, participei, em especial a primeira equipe, né, a equipe Amparo, que apostou ali num moleque, né, 14 anos, né, 15 anos, Pedro Fausto, até eu sempre lembro do meu amigo Twin, né, ó, rapaz, me ajudou, né, que foi lá, foi lá me buscar em Bragança Paulista, né, aqui em Bragança Paulista, né, ó, rapaz, aquele menino leva jeito, hein, é, o Pedro Fausto, né, sem palavras, mas em especial, por exemplo, a Yamaha, né, a Yamaha, é, só pra lembrar, por exemplo, que a Yamaha, desde o início, ela acreditou, apostou no freestyle, né, uma coisa que não tinha nenhuma montadora na época, nenhum fabricante patrocinando, né, e isso eu acho que é lá fora também, né, se você pegar os principais pilotos, né, o Itaca, o, vários pilotos de peso, né, no motocross freestyle, a Yamaha patrocina, né, então, é, assim, meu agradecimento... A turma toda, né, essa turma toda tem um apoio da Yamaha, né, que continua investindo. Sim, né, a família, os amigos, é, a imprensa, né, poxa, a imprensa me ajudou muito, né, hoje tem rede social, tal, 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 mas a imprensa sempre, eu nunca vi a imprensa fazer uma crítica, sabe, eu nunca vi, assim, até o pessoal que acompanha a gente mesmo, né, porque, às vezes, com a crítica a gente cresce, né, a gente evolui, a gente melhora, mas, é, então, eu sou grato a todos, a tudo e a todos. Muito bom, porque a gente sabe o quanto é difícil ser piloto no país do futebol, né, o espaço que tem o futebol na imprensa e, na vida em geral, a importância que tem no mundo, né, mas especialmente no Brasil, é difícil, os custos para competir no esporte a motor são altos e você é um exemplo de que se pode chegar lá, que se pode permanecer no corpo durante tanto tempo e dando um belo exemplo para quem está começando ou para quem quer começar, né, então, eu fico muito feliz de ter essa mini conversa com você, teremos muitas outras pela frente e parabéns pelo... ...na véspera, parabéns por mostrar o seu talento lá na Riberão Preto e bons voos pela frente, Jorge Negrete, meu amigo, meu irmão, meu herói. Valeu, irmão, tudo do melhor para você. Fausto, muito obrigado, meu amigo, você é um exemplo disso, né, cara, poxa, a gente, com certeza, não só eu, mas muita gente se espelhou, se espelha em você, né, que o quanto é bom, né, a gente pilotar e estar falando de moto e acho que isso é muito saudável, né. Fausto, muito obrigado pela oportunidade, aí sempre uma honra estar falando com você, meu amigo. Obrigado, um forte abraço aí a todo mundo que acompanha aí o Giro Azul e é isso aí, ó, como é que é, bravo?